Música Eu vou falar hoje sobre um assunto que está mudando a vida de vocês. E nos próximos anos vai continuar a mudar de forma ainda mais dramática. Vou falar sobre biotecnologia, vou falar sobre genoma e vou falar sobre bioinformática. Bem, vamos começar com uma definição. O que é um genoma? Eu gosto dessa aí, ó. Conjunto de todo o material genético de uma espécie. E quando a gente fala genoma, a gente está falando em DNA. E o DNA é uma das poucas coisas que é comum a todas as espécies biológicas. Falou genoma, falou em DNA. Vamos fazer uma analogia. Vamos pensar que o corpo físico, o material físico, a estrutura física, o corpo de um organismo, é um hardware. O genoma seria um software. E como todo software, o genoma é escrito em uma linguagem. E essa linguagem tem quatro letras. A, C, T e G. Está aqui um pedaço do genoma, que acontece ser o meu genoma. Mas é um pedacinho muito pequenininho do meu genoma. Ele tem nosso genoma. Todos aqui tem um genoma que tem mais ou menos 3 bilhões de letras. Graças a esses três indivíduos aqui, nós sabemos hoje como ler o DNA. Ler o genoma. É um processo relativamente trivial. Uma data histórica nesse contexto é essa aí. É, 28 de julho de 1995. Quando, pela primeira vez, nós deciframos o genoma completo de uma espécie. Nesse caso, uma bactéria chamada Hemophilus influenza, causadora de um tipo de meningite. Hoje nós temos mais de mil genomas conhecidos. Genomas de mais de mil espécies conhecidas. Mas óbvio que o clímax desse período, que se convencionou chamar de era genômica, foi o genoma humano. Que nós deciframos em 2001. Mais precisamente no dia 12 de fevereiro de 2001, dia do nascimento de Darwin. Uma consequência de tudo isso é que existe um acúmulo que é exponencial de informação biológica, de medicina, número de genomas, número de sequências de DNA, número de patentes, número de trabalhos científicos publicados. E nesse contexto surge a bioinformática. Com toda essa quantidade de informação, nós precisamos dos computadores para olhar para todos esses dados. Para usar esses dados no dia a dia do médico, no dia a dia do biólogo. Bem, foi uma revolução isso, sem dúvida. Nos últimos dois anos a coisa ficou ainda mais revolucionária. Por quê? Porque em 2001 a tecnologia vigente gerava 500 mil letras de DNA por dia. Hoje a tecnologia vigente, um equipamento comercialmente disponível, gera 5 bilhões de letras por dia. Obviamente, se você gera mais dados, o custo tende a diminuir. E realmente, em 2001, aquele genoma humano que eu mencionei custou 3 bilhões de dólares. Hoje, em 2009, sequenciar um genoma custa 50 mil dólares. Isso faz e fez e faz com que algumas pessoas achem que, num futuro muito, muito próximo, a gente consiga sequenciar um genoma por algo em torno de mil dólares. Imaginar isso, todos aqui poderíamos ter o nosso genoma sequenciado. Isso parece algo muito futurista, mas há 10 dias atrás. Foi publicado na revista Science, um trabalho científico que está ali, título bem complicado, mas uma companhia americana sequenciou 3 genomas a um custo por genoma de 4 mil e 400 dólares. Então, um genoma a mil dólares, ou talvez até a menos, seja algo bastante factível em um curto espaço de tempo. Eu vou falar mais um pouquinho sobre medicina, câncer, mas isso afeta basicamente todas as áreas de conhecimento. Não só a saúde, mas também a agricultura, a pecuária, a tecnologia dos biocombustíveis e a biodiversidade. Bem, voltando ao genoma humano, hoje nós conhecemos o genoma de mais ou menos mil pessoas. Estamos conhecendo. Esse é um projeto que está andando. Nós já temos dados de praticamente mil pessoas, num projeto que se chama Mil Genomas. Vamos imaginar aqui. A gente sabe disso já. Se a gente olha para qualquer grupo de pessoas, o que acontece é que não está aparecendo ali, mas a identidade genética entre quaisquer duas pessoas nessa sala é na ordem de 99,9%. Então, se você pegar o genoma dele, comparar com o genoma do Hélder, vai ser 99,9% idêntico. Só para vocês compararem, colocarem num contexto, o genoma da espécie humana com o do chimpanzé, nosso primo evolutivo mais próximo, é 99% idêntico. E o que acontece é o seguinte, imaginemos uma letra variável como aquela. Se nós sequenciarmos aquele pedaço, se a gente lê aquele pedaço do genoma de todo mundo aqui, o que vai acontecer é que, mais ou menos metade vai ter um A, e a outra metade vai ter um C. Qual que é a consequência disso? Consequência é que, se a gente pega um grupo de pessoas, a gente pode definir um padrão de variação. Aquele grupo ali tem um padrão de variação, esse grupo um outro padrão de variação, e assim por diante. Por que isso é importante? Vamos pegar, isso é um caso real. Se a gente pega pacientes com câncer de mama, e aqui a gente tem padrão de variação, padrão de variação. Hoje a gente sabe que esses dois padrões de variação aqui, aqueles indivíduos, aquelas pacientes, respondem a uma determinada droga que é comercialmente disponível. Esses indivíduos aqui, essas pacientes, não respondem ao tratamento. Bem, se você fuma, ou já fumou, ou pretende fumar, presta atenção nesse slide, é muito comum a gente ouvir, ah, meu vizinho fumou sempre, morreu aos 100 anos, sem ter câncer, morreu saudável. Bem, isso é verdade, mas muito, muito, muito infrequente. O cigarro causa uma série de malefícios, a gente sabe disso. Mas existem algumas pessoas que apesar de fumarem a vida toda, realmente não apresentam esses problemas, principalmente câncer. A gente está começando a entender o porquê disso. Existe uma molécula no nosso corpo chamada GST, que faz o quê? Ela pega as bolinhas vermelhas aqui, são os agentes cancerígenos. Essa molécula transforma esses agentes cancerígenos em agentes menos tóxicos, são os verdinhos, que são solúveis em águas e são eliminados pela urina. Bem, acontece que, na nossa população, existem duas versões principais da GST. uma que a gente poderia chamar organizadores do TED, competentes, trabalhadores, vão lá e transformam o agente cancerígeno, transformam o agente cancerígeno em algo menos tóxico. Existe uma outra GST, a gente poderia chamar de deputado federal, trabalha de terça a quinta, não sei quantos cafezinhos por dia, e assim por diante. acontece que, hoje a gente sabe que existe uma clara associação entre a GST, desculpa, isso aqui está... É, a GST está certa, a GST lerda, a GST preguiçosa, e aquele indivíduo que vai desenvolver a doença. E uma clara associação entre a GST mais ativa e aquele indivíduo que não vai desenvolver a doença. Bem, sim, e essa associação, a GST mais ativa ela tem um A no genoma. A GST menos ativa tem um T. Ou seja, uma única letra entre as 3 bilhões de letras do genoma. Bem, eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o Brasil, como é que o Brasil está, como que a gente pode contribuir para o mundo em relação à genômica, à biotecnologia, à bioinformática. Nós estamos bem. no Brasil, no final da década de 90, houve uma grande iniciativa de genômica, principalmente aqui no estado de São Paulo. Começou no estado de São Paulo e se irradiou, principalmente financiado pela FAPESP, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo. O primeiro caso de sucesso foi esse aí, a chilela fastidiosa. O nome complicado para uma bactéria que infecta um pé de laranja. Então vocês veem aqui, essa laranjinha aqui veio de um pé infectado. A laranjona bonita veio de um pé não infectado. Vocês podem imaginar o prejuízo para a indústria de suco de laranja no estado de São Paulo. Um grupo de pesquisadores sequenciou o genoma dessa bactéria. Um outro caso de sucesso, e esse eu tive o prazer de ser um dos coordenadores, foi o projeto Genoma Humano do Câncer. Nós analisamos o material genético de uma dezena de tumores, de dezenas de tumores muito prevalentes em São Paulo e no Brasil. Foi um sucesso tremendo. O projeto estava entre os três maiores projetos de genética de câncer do mundo inteiro, junto com o Instituto Nacional de Câncer e o projeto de genoma de câncer da Inglaterra. foi um sucesso. Aqui eu vou passar algumas manchetes de jornais e revistas enfatizando a contribuição brasileira, essa iniciativa toda genômica. O Brasil surgiu como um modelo de um país em desenvolvimento fazendo pesquisa de ponta. Uma das coisas mais originais que eu vi aqui hoje, vi muitas, foi a Regina Cazé dizendo que ela gostaria de ver o Brasil como que foi vanguarda do anti-gueto. Me fez pensar que existem várias formas de gueto. O gueto social, o gueto racial, o gueto econômico. Mas um gueto que normalmente é negligenciado é o gueto tecnológico, o gueto científico. Acho que esse projeto e muitos outros que ocorrem no Brasil mostram que o país não precisa ser um gueto do ponto de vista tecnológico. Duas mensagens para vocês. A primeira mensagem, mais de cunho pessoal, tudo isso que eu contei para vocês não tem mais volta. Isso vai acontecer, já está acontecendo. Vocês muito provavelmente logo, logo vão chegar no médico com um pen drive como esse e nesse pen drive vai estar o genoma de vocês. o médico vai botar isso no computador e baseado naquilo vai dizer para você olha, toma três pílulas dessa droga, toma uma, você não pode tomar essa droga. Isso já está acontecendo e vai se tornar ainda mais dramático. Então, se informem, pressionem os nossos legisladores porque no Brasil não existe nada em termos de legislação para proteger a informação genética do cidadão. a outra mensagem é essa, o Brasil tem tudo para se tornar uma grande potência em biotecnologia, principalmente em genômica e em bioinformática. Nós temos um histórico de sucesso, nós temos uma comunidade tecnicamente muito qualificada, nós temos uma biodiversidade a ser geneticamente explorada, um setor agropecuário desenvolvido, nós somos um expoente em tecnologias de biocombustível. Um problema é que ainda existe uma distância entre a academia e o setor produtivo. Essa distância foi maior, ela está diminuindo, mas ainda é um impeditivo para a gente dar um salto nessa área. Eu acho que eu vou terminar antes do tempo. É que vocês me imaginam, mas está calor aqui, está muito quente aqui em cima. Mas antes de terminar, eu não quero que vocês saiam dessa sala. Vocês podem ter impressão depois da minha fala de que o genoma define tudo o que eu sou, as minhas características físicas, as minhas características comportamentais. Pelo amor de Deus, não é isso. O que nós somos é definido pelo genoma e pelo ambiente. Eu costumo brincar que se o Einstein tivesse se apaixonado pela Marie Curie, e os dois tivessem uma filha, os genes da genialidade estariam ali, convenhamos. Se aquela filha não fosse bem alimentada nos primeiros anos de vida, dane-se os genes, não ia fazer a menor diferença. Então é sempre genoma e ambiente. Um exemplo é isso aqui. Bonobo é um tipo de chimpanzé. Ele é tão parecido com o chimpanzé tradicional que até começo do século XX, os dois eram confundidos com a mesma espécie. Bem, o genoma dos dois é praticamente idêntico. 99,5% de identidade. A estrutura social é totalmente diferente. A estrutura social dos chimpanzés é os chimpanzés são mais agressivos, são mais violentos. Sexo na sociedade dos chimpanzés tradicionais só serve como para fins reprodutivos e para a hierarquia dos machos. Tem um macho lá, quer comer todas, quer bater no mais fraquinho e só. Os bonobos, sexo é a base de toda a estrutura social. Um bonobo em média. Não se assustem agora, um bonobo em média tem dezenas de relações sexuais por dia. Quem me dera. Um detalhe, último detalhe, eu vou acabar acabando, olha lá, seis, cinco, chimpanzé, sociedade patriarcal, bonobo, sociedade matriarcal, é a prova final que as mulheres são mais inteligentes que os homens. Obrigado. Obrigado.